É com grande honra que convidamos à mesa o segundo candidato a se apresentar nesse dia de hoje, candidato ao Senado, Gilberto Kassab. Nós destacamos e agradecemos a presença do Dr. Cid Vieira de Souza Filho, Conselheiro Seccional, Presidente da Comissão de Estudos sobre Educação e Prevenção de Drogas e Afins e Vice-Presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB de São Paulo, Dr. Alexandre Luiz Mendonça Rolo, Conselheiro Seccional da OAB de São Paulo e Dr. Marcelo Manhães de Almeida, Presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB de São Paulo. Para promover a apresentação do candidato, com a palavra, Juiz Jaime Martins de Oliveira Neto. Obrigado. Quero agradecer também a presença de Gilberto Kassab, o segundo dos candidatos a comparecer e a poder expor suas propostas no dia de hoje. Kassab nasceu aqui em São Paulo mesmo, formado em Engenharia Civil e Economia pela USP. Todos sabem, foi nosso prefeito aqui, assumiu em 2006, quando José Serra deixou o cargo para concorrer ao Governo do Estado de São Paulo. Em 2008, foi então eleito ou reeleito prefeito para mais quatro anos. Antes disso, foi vereador, foi secretário de Planejamento, deputado federal, integrou os quadros do DEM, que era o que sucedeu o PFL, depois fundou o partido PSD, reunindo grandes figuras políticas nesse partido. Tem como sua primeira suplente Alda Marco Antônio, também do mesmo partido, e a segunda, o Alfredo Neto, que também é integrante do PSD. Então, sem maiores delongas, até porque sabemos dos compromissos do candidato, eu dou-lhe as boas-vindas em nome das entidades e devolvo a palavra ao mestre de cerimônia. O candidato Gilberto Kassab, o senhor terá 20 minutos sem tolerância para falar sobre os seguintes assuntos. A indispensabilidade do advogado para a justiça, democratização do Poder Judiciário e do Ministério Público, eleições diretas, autonomia orçamentária, precatórios, litigiosidade do Poder Público, sistema carcerário e justiça estadual e pacto federativo. O senhor será avisado quando faltarem dois minutos para o término de sua exposição. Após os 20 minutos para falar sobre a pauta proposta, o senhor terá mais cinco minutos para suas considerações finais sobre temas de livre escolha. Mais uma vez, o senhor será avisado quando faltar um minuto para o término de sua fala. Nós informamos a todos que, durante toda a explanação do candidato, não será permitida a manifestação da plateia. Não haverá perguntas e nem debates. Ao final da apresentação, o candidato concederá uma entrevista ao vivo, exclusiva, transmitida pelos sites da OAB, APAMAGES e APMP. Candidato Gilberto Kassab, convido a vir à tribuna. O senhor tem 20 minutos a partir de agora para apresentar as suas propostas, atendo-se exclusivamente aos temas da pauta. Meu bom dia a todos e a todas. Eu quero cumprimentá-los. E eu faço cumprimentando o doutor Marcos da Costa, presidente da OAB Sessão São Paulo, o presidente da APAMAGES, juiz Jaime Martins de Oliveira Neto e o presidente da Associação Paulista do Ministério Público, Felipe Locke Cavalcante. Registrar a enorme satisfação que tenho de estar aqui com os senhores, podendo aqui abordar os temas propostos para todos os candidatos. Quando recebi o convite para vir falar na OAB com advogados, juízes e membros do Ministério Público, me deram como pauta alguns temas. E o primeiro deles é a indispensabilidade do advogado para a justiça. Parece mais fácil falar sobre o tema que pronunciar a palavra indispensabilidade. Palavra grande dessas que os advogados gostam de usar, não é mesmo? Mas a resposta é bem curta. Não existe sociedade justa, democrática, sem a existência de advogados, juízes e promotores públicos. A quem recorreríamos quando novos direitos fossem negados? A quem o cidadão comum recorreria quando o Estado resolvesse extrapolar suas funções, interferisse de forma indevida em nossas vidas? Por outro lado, quem defenderia os direitos de toda a sociedade diante de interesses individuais nocivos à coletividade? Não sou um teórico do direito. Estudei economia na FEA e engenharia na POLI. Poderia dizer que meu negócio é números, como era o bordão daquele velho personagem do Jô Soares, que muitos aqui nem devem se lembrar porque não estavam nascidos naquela época. Infelizmente, a gente já começa a falar essas coisas nessa fase da vida. Mas a política me fez compreender as sociedades, e não acredito que seja possível uma sociedade moderna, democrática, sem esse conceito de justiça, sem esses profissionais essenciais que são os advogados, os juízes e os promotores públicos. E isso me leva diretamente ao segundo ponto de vocês, que é a democratização do Poder Judiciário e do Ministério Público. com eleições diretas. Ora, eu sou um democrata. Sou presidente do PSD, Partido Social Democrático. Então, democracia é algo que eu prezo no meu dia a dia. E a democracia se manifesta por meio de eleições, por meio de escolhas. Então, não há dúvidas que defendam a democratização do Poder Judiciário e do Ministério Público. Acho que faz todo sentido as reivindicações da classe de eleger de forma direta os presidentes do Tribunal de Justiça, por exemplo. Acho que não há dúvidas de que é muito mais representativa uma escolha feita pela totalidade de uma classe, não por apenas uma parcela dela, mas, friso, mantendo sempre a meritocracia, que é algo fundamental na minha visão. Já tivemos períodos no Brasil em que as eleições não eram diretas para presidente, para governadores e até para prefeito das capitais. Ainda bem que esse tempo ficou no passado, que hoje são os cidadãos que têm esse direito de escolher quem vai governar, quem os vai governar. E essa escolha tem de ser feita de forma consciente, com base em conhecimento de propostas. Daí que aproveito aqui para, mais uma vez, elogiar essa iniciativa da OAB, da APAMAGES e do Ministério Público, de ouvir os candidatos ao Senado. A mídia tende a dar pouco destaque para a eleição ao Senado. O foco são as eleições para a presidência e para os governos estaduais. O Senado é sempre deixado de lado e muitas pessoas continuam com dúvidas sobre a função dos senadores e da importância que tem na definição de orçamentos, na elaboração de leis e também na fiscalização de agências reguladoras e do próprio Poder Executivo. Mas disso, vocês já sabem, seria muita pretensão minha dizer para uma plateia tão qualificada, para um público, um telespectador tão qualificado, como é constituído o Estado brasileiro. Então, vou voltar à democratização. Acho que temos que analisar esse termo sobre outro aspecto. Entendo que a democratização do Poder Judiciário significa também a democratização da justiça, ou seja, torná-la acessível a todos. Podia tentar encontrar palavras bonitas para falar desse tema, mas lembro de ter lido um documento da OAB que expressa de forma clara tudo o que quero dizer. No documento, a OAB afirmava que estava em suas bandeiras, a luta por uma justiça menos onerosa, mais dinâmica e acessível a todos. Difícil expressar essas ideias de forma mais precisa. Outro tema proposto por vocês, e que quero aqui abordar, e que preciso aqui abordar, é a autonomia orçamentária do Judiciário Paulista. Para ele, tem uma resposta bem rápida, uma vez que para mim o assunto já está cristalizado. Não há dúvidas que o Judiciário precisa ter autonomia orçamentária. Caso contrário, estaríamos desrespeitando o conceito de independência e equilíbrio entre os poderes. E, de novo, existe democracia sem esse equilíbrio? Pergunto eu. A autonomia com previsibilidade orçamentária permite ao Poder Judiciário fazer planejamento de longo prazo com maior segurança financeira. Vocês podem ver que estou correndo para tratar de todos os temas. Sou disciplinado. Aliás, é minha marca. Vamos agora falar de um outro ponto que traz uma palavra difícil. A litijosidade do poder público. O poder público, tradicionalmente, não tem margem para negociar litígios, mas acho que é necessário buscar formas alternativas de solucionar os conflitos para ajudar a desafogar a justiça. Na Prefeitura, nós criamos a Câmara de Conciliação para que se chegasse a acordos a partir de pedidos administrativos. Além disso, acho que os poderes executivos não deveriam insistir em recursos e mais recursos quando já há jurisprudência sobre determinado assunto. É perda de tempo e de dinheiro público. Nós, a Prefeitura, começamos a desenvolver uma ferramenta que era uma espécie de radar de litijosidade para apontar quais assuntos ou demandas estavam causando mais ações judiciais. Com esse mapeamento, era possível acionar as áreas responsáveis para detectar a causa do problema que estava motivando as ações e, assim, buscar soluções práticas e evitar novos litígios. Ou seja, estávamos fazendo a nossa parte. Agora, vamos falar de precatórios. Esse assunto exige um pouco mais de tempo, dediquei um pouco mais de reflexões em relação a ele. Eu acho que dívida é dívida. E se a Justiça já definiu, em caráter determinativo que o Poder Executivo tem de pagar, o que deve a uma pessoa, essa dívida é sagrada. Mas enfatizo que o administrador público não pode ser acusado de agir com improbidade se não há capacidade do governo para arcar com todas as dívidas herdadas de administrações anteriores. O pagamento dessas dívidas encontra limite na capacidade dos contribuintes de pagar os impostos municipais. Isso é óbvio. Quando fui prefeito de São Paulo, eu sempre respeitei com muito rigor, e isso é público, decisões judiciais, tanto que nenhuma outra administração pagou tantos precatórios como a minha em sete anos. Minha gestão foi a que realizou o maior gasto com pagamentos precatórios. Foram mais de R$ 4 bilhões até o final de 2012. Para se ter uma ideia de comparação, ao longo dos quatro anos da gestão anterior, 2001, 2004, foram pagos R$ 783 bilhões. Veja a diferença. R$ 783 bilhões na gestão anterior, R$ 4 bilhões a nós. Adotei medidas pioneiras sobre os precatórios. Criei um setor específico para pagamentos que foi elogiado pelo Tribunal de Justiça e pelo CNJ, que gerenciava pagamentos por meio de acordos. Aqui quero fazer uma ressalva pública de reconhecimento e agradecimento pela constante orientação que tive na Prefeitura do professor Cláudio Lembro, nosso secretário de negócios jurídicos, que coordenava esse tema e que com muita eficiência, com muita competência, nos deixou como referência nessa questão. Fizemos mais de 6 mil pagamentos, especialmente de precatórios alimentares, que passaram a ser prioridade a partir de 2006. Além disso, preciso lembrar que durante a minha gestão não foram gerados novos precatórios. Isso é importante. Não foram gerados novos precatórios. As desapropriações eram pagas no ato. Todas elas. Mas enfatizo. E foram muitas desapropriações. Para que os senhores tenham uma ideia, só de escolas foram construídas mais de 300 novas escolas. Mas enfatizo. É necessário lembrar também que as cidades estão endividadas. Hoje a Prefeitura de São Paulo tem uma dívida com a União que é maior que o seu orçamento. Maior que o seu orçamento. E essa dívida tem sido corrigida por índices mais altos que os praticados pelo mercado. O que é uma tremenda injustiça. E um grande erro do governo federal não fazer essa correção, essa mudança na lei imediatamente. O que só faz ela crescer, apesar do montante pago anualmente. Essa dívida deverá ser renegotiada urgente para que as Prefeituras tenham condições de voltar a investir e que também tenham condições de acabar com todos os precatórios. Tema seguinte. Sistema carcerário. Esse parece ser um assunto adorado pelos candidatos ao governo estadual, notadamente os da oposição. E é fácil entender por quê. O sistema carcerário brasileiro, eu vou usar um termo, e para quem está na vida pública é triste usar esse termo, mas eu uso esse termo. É uma vergonha. Os presos são mantidos, muitas vezes, em condições subhumanas e sem condições de ressocialização. Quase não têm acesso à educação e ao trabalho enquanto estão encarcerados. Segundo o CNJ, o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. só atrás dos Estados Unidos e da China. São mais de 700 mil pessoas e há cerca de 200 mil presos além da capacidade do sistema prisional. 200 mil presos além da capacidade. É uma bomba relógio, como todos nós costumamos dizer. Não à toa, vemos com frequência nos noticiários de televisão imagens dantescas, deprimentes, de rebeliões em presídios. Por que isso acontece? Vocês certamente sabem bem mais do que eu do assunto, uma vez que lidam com ele todos os dias. Mas nós, os leigos, sempre ficamos com uma pergunta em mente. Afinal, o Brasil prende demais ou prende de menos? Temos números para os dois argumentos. Dados de São Paulo mostram que apenas cerca de 10% dos homicídios cometidos no Estado são solucionados com o autor descoberto e preso. Nos casos de roubos, só 2% dos criminosos são identificados. Logo, prendemos de menos. Certo? Argumento dos dois lados. Ao mesmo tempo, talvez estejamos mandando para os presídios pessoas que não deveriam estar lá, que poderiam ser punidas por meio de penas alternativas, com serviços da comunidade, por exemplo. As penas alternativas custam menos ao Estado, evitam que criminosos brandos se misturem com outros muito mais perigosos e são mais eficazes na função de evitar a reincidência. Sei que estou falando aqui para uma plateia muito esclarecida sobre o assunto, então corro o risco de sempre chover no molhado. Mas acredito que seja um consenso nessa sala que o Código Penal brasileiro está defasado, meio bagunçado e que precisa de uma revisão séria. O Congresso já está discutindo reformas tanto no Código Penal quanto na Lei de Execução Penal. Há pontos que merecem ainda mais reflexão, mas acho que não há dúvidas de que são positivas as alterações para ampliar o rol de crimes que podem e devem ser punidos com penas alternativas. Eu, no Senado, vou apoiar essa medida. É um compromisso meu como candidato. Assim como pretendo também apoiar uma distinção clara entre usuários de drogas e traficantes. Essa equivocada guerra ao tráfico está enchendo nossas prisões e estamos encarcerando pessoas que precisam de tratamento para abandonar o vício, não de privação de liberdade. O tratamento aos traficantes deve ser diferente. Eles precisam de penas duras. A justiça tem que ser rigorosa com essas pessoas que exploram o vício alheio e que destroem famílias para se enriquecer ilicitamente. Por falar na discussão sobre um novo Código Penal, acho ainda que é consenso que as muitas alterações em leis, algumas delas adotadas em momentos de grande comoção social, deixaram o nosso Código com grandes distorções e que é necessário recuperar a proporcionalidade entre crimes e penas. Crimes mais graves merecem penas mais severas. É óbvio. Mas também é óbvio que devemos trabalhar nas causas da criminalidade. Muito se discute, por exemplo, sobre a redução da maioridade penal. Essa discussão precisa sair da superfície e ser aprofundada. Temos é que afastar os jovens da violência. A velha pergunta, como? Ampliando as oportunidades de trabalho e de educação, acho que precisamos discutir a redução da maioridade para o trabalho. São coisas distintas. redução da maioridade para o trabalho. O PSD, meu partido, tem um projeto para ampliar o número de jovens no programa Aprendiz Legal, que foi inserido na Constituição o tema Aprendiz Legal em 1986 pelo hoje ministro Afif Domingos, que permite que empresas contratem adolescentes com mais de 14 anos como aprendizes. Hoje, só empresas com mais de 7 funcionários podem fazer isso. Temos que ampliar e incluir as micro e pequenas empresas para preparar mais e mais adolescentes para o mercado de trabalho, tirando-os da área da influência do mercado do crime. Todos nós, o Afif sempre lembra no supermercado quando éramos crianças daqueles empacotadores que tinham 14 anos de idade, não é? Isso é uma saída. Hoje, a lei não permite, nós temos que rescutir essa questão da idade e das micro e pequenas empresas. Claro que só pode participar do programa jovens que estudam e que continuem na escola. Isso é fundamental como incentivo à educação. Até porque educação é essencial. Falamos aqui de muitos aspectos e acho que só falta agora eu tratar de como pretendo representar São Paulo no Senado Federal. Eu não tenho dúvidas que há muito a fazer no Senado para que São Paulo volte a ter o protagonismo que merece no cenário nacional. Merece e sempre teve. Somos o Estado mais rico, o que mais arrecada, o que concentra os melhores hospitais e as melhores universidades do país. Mas nossos representantes não têm trabalhado para nos manter como protagonistas do desenvolvimento nacional. Eu não tenho dúvidas de que São Paulo merece mais. Não tenho dúvidas de que os 44 milhões de paulistanos merecem mais. e esse será meu compromisso, lutar pelo Estado. Quem me conhece sabe que sou um sujeito que gosta de acordar cedo, que gosta de trabalhar e é com esse espírito que pretendo ir para Brasília. Vou lá defender as bandeiras que sempre defendi, que são as bandeiras também defendidas pelo meu partido. Vou lutar por um sistema tributário mais justo, que não prejudique tanto o cidadão comum e também o setor produtivo. Vou lutar para um sistema tributário mais simples. Não dá para ter esse emaranhado de leis que complicam a vida dos empresários e que afugentam investimentos externos. É comum ouvir histórias de advogados que foram procurados por empresários estrangeiros interessados em investir no Brasil e que ficaram apavorados com a incompreensão do nosso sistema tributário. Menos investimentos significam menos empresas. Menos empresas significam menos empregos, o que é ruim para todo mundo. Serei um senador que lutará para aproximar as universidades das empresas. Isso já ocorre em economias mais avançadas. Todos aqui sabem. Basta ver o que acontece nos Estados Unidos. A Califórnia é um dos exemplos que podemos seguir. Lá, a iniciativa privada está próxima das universidades, o que facilita o desenvolvimento de novas tecnologias. Serei também um senador presente na vida dos municípios. Pretendo criar uma linha direta com todos os 645 municípios paulistas. Não chegarei a Brasília e esquecerei das cidades, dos problemas das cidades. Não farei como alguns que apenas visitam essas cidades no período de campanha e depois não saem de seus gabinetes. Serei um senador que trabalha muito. Há muitos assuntos que estão parados lá em Brasília há anos. Vou lutar para mudar o regimento interno e acabar com o recesso no mês de julho. Vou ser um senador da segurança. O paulistano está com medo. Medo de sair às ruas e ser assaltado. Medo de não voltar para casa. Isso precisa mudar. E isso se muda também com leis. Serei um senador da coragem. Para defender o que é melhor para os cidadãos do Estado de São Paulo, é preciso ter coragem e firmeza. Não ficarei em cima do muro com medo de enfrentar interesses. Mudar nunca é fácil e pioneirismo, às vezes, causa polêmicas. É necessário quebrar paradigmas, fugir do conformismo se o resultado forem benefícios para as pessoas do Estado. Serei um senador sem vaidades ou preconceitos. Na minha vida pública, nunca deixei de dar continuidade a bons programas só porque eram de gestores anteriores, de outros partidos ou até de adversários políticos. No Senado, manterei a mesma conduta. Trabalharei pela aprovação de projetos de colegas de todos os partidos, desde que sejam de interesse dos paulistas. O projeto é bom pelo que significa e traz melhoria para o Estado, não pelo fato de ter o meu nome. Serei, por fim, um senador do diálogo. Um bom senador é aquele que deixa de lado o sectarismo e a oposição sistemática. Para o bem do Estado, é necessário que o representante de São Paulo dialogue com o governo federal, que detém a maior parte das verbas públicas a serem investidas, e com o governo estadual, que toca muito dos projetos de interesse do cidadão. Se isso tudo soa como mudança para vocês, consegui passar o meu recado. Estamos ouvindo todos os dias que é hora de mudar. Eu não tenho dúvidas de que precisamos de mudança no Senado Federal. Temos, na disputa deste ano, um senador que está lá há 24 anos, quase um quarto de século. Outro que foi senador há 20 anos. Esse tempo todo, faz as pessoas perderem a vontade, a gana. Eu estou na disputa pelo Senado pela primeira vez. Fui vereador, deputado estadual, deputado federal, vice-prefeito e prefeito da maior cidade do país. Tenho certeza de que chegou a minha vez o Senado. Espero contar com vocês, espero o seu voto, conto com o seu voto e agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. Tem algum tempinho para aquelas colocações ou já? Na verdade, o senhor tem mais quatro minutos para as colocações finais. Então, eu só encerro de uma maneira bem objetiva, agradecendo mais uma vez a oportunidade. Quero dizer a vocês que eu tenho o maior respeito pelos meus dois adversários, o candidato José Serra do candidato Eduardo Suplicy, mas sempre me perguntam qual é a diferença das nossas candidaturas. Eu posso dizer a vocês que é justamente a diferença em relação à renovação, em relação à mudança. Numa democracia, a renovação é muito positiva e quando você tem em uma eleição, justamente o ponto que eu abordei aqui na minha exposição, um candidato que já foi senador há 20 anos atrás e um que é senador há 24 anos, é evidente que quem ainda não foi, mas já reúne experiência para se apresentar como candidato, até porque o cargo de senador não é um cargo definido para jovens. A própria lei impõe um piso de idade, só pode ser candidato a senador quem tenha no mínimo 35 anos de idade. Não existe essa limitação para a disputa de vereador, de prefeito, de vice-prefeito, deputado estadual, deputado federal, mas para senador existe. Portanto, é importante que sejam pessoas que reúnem experiência acumulada. Eu entendo que eu reúno essa experiência acumulada, todos os cargos que eu tive na vida pública, pela formação que tenho, pelas equipes que constituem montar, pela recente experiência que tive à frente da maior cidade do país, como prefeito do país, como prefeito de São Paulo e comparativamente em relação aos candidatos que também têm essa experiência, mas não significam a renovação. São Paulo, o nosso Estado, ele tem enormes desafios que não foram enfrentados nas últimas décadas. São Paulo já foi protagonista, já foi líder em grandes momentos da vida brasileira, perdeu essa condução. O Estado de São Paulo empobreceu com a ausência da reforma tributária, que a cada ano é prometida e nunca acontece. Com a guerra fiscal, é fundamental que nós tenhamos essa reforma tributária. Eu vou aqui me ater a dois exemplos. Os senadores do Amazonas lutaram por seu Estado e recentemente conseguiram sensibilizar o Congresso e prorrogaram a Zona Franca de Manaus e os seus incentivos por mais de 50 anos. Os senadores do Rio de Janeiro, com o seu trabalho, com o seu empenho, com a sua mobilização, fizeram com que o Congresso votasse uma lei em relação aos royalties de petróleo compatível com as inspirações do Estado do Rio de Janeiro e os nossos senadores dos últimos 30 anos, eles deixaram de lado o seu empenho pela luta em favor da reforma tributária que está acabando com o nosso Estado. E nós não queremos empobrecer os outros Estados. Nós queremos, com as nossas riquezas geradas aqui, que o que vai para o governo federal volte na proporção adequada do bom senso, que seja o necessário para recuperarmos a nossa capacidade de desenvolvimento. Se São Paulo vai bem, o Brasil vai bem. Se São Paulo vai mal, o Brasil vai mal. E também em relação à reforma política. Nós precisamos ser partidos com mais 20 e 10, nós precisamos acabar com a coligação na eleição proporcional, precisamos restabelecer a cláusula de desempenho. Enfim, reforma tributária, cláusula de desempenho, os pontos específicos que eu apordei na minha exposição são compromissos meu como senador. Eu sou da luta, e vocês podem ter certeza absoluta que serei um senador presente, um senador muito determinado para atingir os meus objetivos, que serão os objetivos do nosso Estado, o Estado de São Paulo, que eu estarei representando. Obrigado a todos, conto com o seu voto, tem que pedir voto aqui, né? E muito obrigado pela oportunidade. Para promover o encerramento dessa segunda apresentação do dia, com a palavra Dr. Felipe Locke Cavalcante. Bom dia a todos, em nome da OAB representada pelo Sr. Presidente Marcos da Costa, em nome da PAMARGES, representada por seu presidente Jaime Oliveira, em nosso nome representando a Associação Paulista do Ministério Público, gostaríamos de agradecer muito ao candidato Gilberto Kassab por sua excelente exposição, pela disponibilidade em discutir temas tão importantes para a Justiça Paulista e mais do que isso, procurar melhorar o nosso Estado, que é o objetivo de todos nós. Gostaríamos de lembrar que esse evento está sendo transmitido online, para mais de 300 pessoas, advogados, promotores e juízes, de modo que é um evento acessível a todos nas páginas abertas das três instituições. Mais uma vez, Prefeito Gilberto Kassab, agora candidato ao Senado, parabéns pela exposição, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Está encerrado esse debate e daqui a pouco aguardaremos um novo candidato. Muito obrigado a todos. voltando com o ciclo de exposições com os candidatos ao Senado pelo Estado de São Paulo. Ao meu lado, o candidato Gilberto Kassab, o segundo candidato do dia. Candidato, muito obrigada pela presença. Dentro dos temas relacionados aí na exposição, gostaria que o senhor fizesse uma síntese para quem está nos acompanhando nesse momento. todos os temas muito pertinentes ao que é importante para a magistratura, para o Ministério Público, todos os temas eu procurei abordar com bastante profundidade, deixando claro o que pensa em relação a cada um deles, até porque quem se propõe a representar o Estado tem que deixar claro a maneira como pensa em relação a temas importantes e interesses do nosso cidadão e do nosso Estado. E que os outros candidatos também possam aqui deixar muito claras suas posições. A nossa candidatura, ela significa a mudança, a renovação. Eu entendo reunir experiência acumulada ao longo da minha carreira para representar o nosso Estado. O cargo de senador é um cargo que requer experiência, tanto é que a própria lei preconiza uma idade mínima de 35 anos e os cargos que eu tive a oportunidade de desempenhar na vida pública, eles reúnem me deram a oportunidade de reunir a experiência necessária para me apresentar como candidato e ser senador por São Paulo. Candidato para a TV OAB, de que maneira a OAB e até as outras instituições envolvidas hoje nessa exposição vão poder colaborar caso o senhor seja eleito? Com uma interlocução permanente, aliás, como foi quando o prefeito, quando o parlamentar, tendo na OAB uma interlocução privilegiada e em todos os momentos que tínhamos projetos vinculados à ação da entidade, eu procurei pela entidade, como também a entidade sempre teve liberdade de me procurar. Portanto, essa é uma relação que vai continuar, será da mesma maneira no Senado e com isso ganha qualidade o meu mandato. Candidato, muito obrigada pela participação aqui no ciclo de debates, de exposições com os candidatos ao Senado da OAB, a FAMAGES e a PMP. Muito obrigada. Eu que agradeço e cumprimento a todos. Obrigada. Voltamos daqui a pouco com o terceiro candidato do dia, Juraci Baena, do PCO, e logo em seguida o candidato José Serra, do PSDB. Obrigada e voltamos já já. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto